E aí, Tchê! Fala, pessoal! Eu sou o Thiago Febel. Ele é o Marcio de Oliveira. E começa agora mais um programa Vim Te Desenvolver, programa que hoje sim traz a nossa opinião. E esse é o décimo programa da temporada. O Thiago Febel acompanhou aí, a gente fez uma grande dupla. E passaram aqui diversas pessoas que trouxeram conteúdos muito legais. Mas fica uma solicitação, e eu tive bastante solicitação, Thiago. Mas e vocês? O que vocês estão fazendo? Quando é que eu vou falar o que vocês fazem? Então hoje a gente decidiu trazer um pouco da nossa história, da nossa vivência. E eu começo perguntando para essa fera aqui que, Thiago, tu arrebentaste na temporada. O teu conhecimento é fantástico. Passei a ser apreciador do teu conhecimento. E eu te pergunto uma coisa. Eu trabalho todos os dias com pessoas e sei que tu trabalha com muito mais pessoas. Como que é no mercado hoje a dor que tu sente, os problemas que tu sente quando as pessoas te procuram? Quando a gente fala em problema, né? A gente fica com a primeira de dizer problema. Mas é, as pessoas têm problemas, todos nós temos. E o que hoje eu tenho percebido é uma falta de conexão consigo. Ou seja, eu não sei o que eu quero. Primeira coisa, é muito comum as pessoas assim, Thiago, eu posso começar um processo de coaching? Ou qualquer tipo de processo de desenvolvimento sem saber o meu objetivo? Bom, talvez o processo seja para você identificar esse objetivo. E se a gente fosse espremer esse objetivo, na verdade a gente está chamando de um propósito, né? O que que tu está buscando, né? Seja quando a gente vai trabalhar em carreira, ou quando a gente vai trabalhar uma questão mais de relacionamento, de comunicação. Sempre a pergunta é, o que é que tu quer desenvolver? E às vezes a gente não sabe responder essa pergunta. E aí eu caio no que eu acho que é o problema principal. Que é, não é de agora, apesar de agora estar muito mais forte, é pela velocidade das informações e das coisas que acontecem, é a dificuldade em se conhecer. E a gente cai de novo no autoconhecimento, né? Muito falado aqui, né, Thiago? Que é um questionamento, e eu canso a repetir, que não é de agora, não é moderno, não é contemporâneo, isso é socrático, né? A frase, célebre frase de Sócrates, conhece a ti mesmo. Tinha esse objetivo, ou seja, quem é você? E as quatro perguntas clássicas, que eu sempre digo, que ajudam a gente a refletir um pouco sobre isso. Quem sou eu? Em que momento de vida eu estou? Quem eu quero ser? E como é que eu quero estar? Onde eu quero estar? Sim, tu faz a pessoa estar no estado atual dela, ver o seu estado atual e já pensar no seu estado desejado. E como é que tu percebe isso? Como que eu percebo? Hoje eu vejo o cliente que chega aqui muito ansioso, muito frustrado. E eu, né, claro, acho que não nos procurariam por isso, mas eu não vi nenhuma pessoa aqui chegar hoje exatamente vivendo a vida que queria viver. E na sociedade parece que existe uma crença, né? E nós temos muitas crenças mentirosas aí que são vendidas, de que o ser humano não nasceu para ser feliz plenamente, a vida não é perfeita, o trabalho, o ardo, o sofrimento faz parte da vida. E isso eu aprendi que é uma opção. Então o que eu vejo é o seguinte, pessoas chegando aqui com problemas, pessoas chegando com crenças de que, de viver esse problema porque faz parte, e com o autoconhecimento, essa questão passa a ser uma opção. Porque a gente consegue trazer, e eu gostei muito que a Rita nos passou no programa passado, né, por procurar muito conhecimento técnico hoje, a gente acaba desenvolvendo pouco a pessoa que utiliza esse conhecimento técnico. Então quando a gente desenvolve essa parte, e aí tu falar de perguntas interessantíssimas, né, como eu estou hoje, como eu quero estar, quem eu quero ser, a gente acaba vendo que os problemas são criados por nós mesmos. A Rita falou do Paralaxe, eu usei o Paralaxe a semana inteira, porque assim, ó, quando eu mudo a minha observação, quando eu mudo a minha visão do mundo, eu consigo mudar, às vezes, os problemas que eu enxergo, pra busca de solução. É muito comum clientes começar o processo de coaching, né, pra muitos dizem, ah, eu quero sair da empresa que eu estou, eu quero, aquilo não me serve mais. E aí durante o processo, como ele começa a fazer essa mudança de perspectiva, olhar de uma forma diferente, não é na segunda, terceira, quarta, no máximo, o quarto, o cliente já começa a se perguntar, não, não, Tiago, acho que eu não quero sair bem da empresa que eu estou, na verdade, algumas coisas, a empresa mudou, meu chefe tá melhor, meus colegas estão mais amigáveis, as pessoas mudaram, eu pergunto, em duas semanas, três semanas, tudo mudou ou você mudou? E aí quando você fala, as pessoas não sabem que podem, né, ser felizes, ou qualquer coisa, e aí tem cuidado que a gente trabalha, que é, de novo, cair na consciência, que é não comprar aquela felicidade enlatada, né, porque esse é o problema que eu vejo hoje também contemporâneo, que é achar que ser feliz é estar bem o tempo todo, inclusive pra ciência isso não é possível, né, porque estar feliz o tempo todo é estar o tempo todo com a felicidade, alegre, né, com as emoções que são fisiológicas, e acho que o corpo nem aguenta isso, a questão é, que felicidade é essa, o que é essa felicidade? Não é estar feliz o tempo todo, a gente faz parte da existência humana ter problemas. Mas lidar bem, Tiago, o tempo todo é possível lidar bem com as coisas? Claro, só que aí vem a escolha, né, Márcio? Porque aí nós temos uma questão que é, eu estou sabendo fazer escolhas e não sofrer com as escolhas, porque a gente sofre, né, aí eu tô solteiro, eu sofro porque eu não tô casado, aí eu tô solteiro e gostaria de ter alguém pra compartilhar a vida, pra fazer planos juntos, pra naquele dia de chuva ter alguém pra comer uma pipoca e ver um filme, aí eu resolvo casar. Aí eu tô casado e sofro porque eu não tô solteiro, porque eu queria estar ali com liberdade, eu queria pegar geral. Qual é a tua escolha? E vive essa escolha plenamente. Isso é felicidade, é viver os papéis que a gente tem na vida, de marido, esposa, filho, profissional, de forma integral, de forma completa. Isso a gente faz no processo, né? Mas aí vem a questão de que pensamento a gente tá alimentando nossa mente, né, porque tem muitas pessoas que falam que o ser humano é eterno insatisfeito e aceita ser o eterno insatisfeito. E aí o Thiago falou, a situação que ele está, ele gostaria de estar na outra. Daí se ele muda a situação, ele gostaria de voltar. E o eterno insatisfeito, na minha opinião, tem a minha opção. Eu tenho trabalhado bastante com a construção do hábito. Hoje esse é um ponto que eu bato forte, é a construção do hábito. E na empresa Abraskem, que é cliente do Thiago também, que foi minha cliente em 2015, 2016, eu dei 100 palestras lá dentro. Tive a oportunidade de falar com as pessoas que não têm a oportunidade de vivenciar todos os eventos que a Abraskem tem. Pra quem não sabe, a Abraskem não fecha nunca, né, tá sempre operando. E tem pessoas que não saem da sala de operação. Então eu fui convidado pra passar em todos os setores e levar a informação do desenvolvimento pessoal. E o que a gente viu lá? Pessoas com oportunidade, né, pessoas com... Não vivendo a crise que existe, não vivendo de fato, mas vivendo na imaginação. Descontentes, infelizes, e quando a pergunta foi, tá, mas descontente e infeliz, com o que? O que que teria que ter pra ser mais feliz? Já tem tudo. Teria que viver melhor com o que tem. Essa questão é a grande inversão, e eu acho que do Paralaxe que eu entendi, que às vezes o que eu preciso pra ser feliz eu já tenho. Eu só não sei o que é aquilo, não tenho certeza. E quando eu me doto de certeza, eu passo a viver melhor sem mexer no meio. Muitas vezes no meu processo, eu não mexo no meio, eu mexo na pecinha que enxerga o meio. E aí mexendo nisso, eu passo a olhar um mundo diferente. O segundo bloco aí vem com a história do Thiago, como ele trabalha. Daí gostaria de saber um pouquinho da palestra dele, eu tô muito interessado na palestra dele. Então fica com a gente. E aí, Tchê, sacadinha de hoje, pensar diferente é normal. E se você é uma pessoa do tipo que critica as outras porque elas não pensam como você, isso é normal. Porém, entenda que todas as pessoas podem pensar diferente. Sabe como é? Todos nós vivemos em famílias diferentes e tivemos uma vida diferente. E também demos significado aos fatos de uma forma diferente. E isso é a riqueza desse nosso mundo hoje, que nos faz pessoas diferentes viverem juntos como semelhantes. Então, respeite a opinião dos outros. Não acredite que o que você pensa é a verdade, pois isso é apenas a sua opinião. E até a próxima. Estamos de volta então com o programa falando de temas que são bastante interessantes pra gente. E é até preocupante porque a gente quer ficar falando aqui o tempo todo sobre essas coisas que a gente gosta muito de falar. Vive todos os dias. Porque a gente vive isso, né? E aí as pessoas perguntam. Até é interessante. É, Thiago, tu ama o que tu faz, né? E aí vou retomando aquela questão da habilidade. Eu amo o que eu faço. Agora, eu gosto de tudo o que eu faço? Não. Tem coisas que eu não gosto. Tem coisas que fazem parte do processo, do meu, dos processos que eu trabalho. Não precisa sofrer por... Ah, não. Porque eu faço parte do kit. E aí até tem alguns parceiros que a gente fala. Como você trabalha, né? Eu trabalha com o quê? Eu parto do meu propósito e não preciso ser um propósito escrito. Eu tenho um propósito que é transformar a vida das pessoas com paixão. Cuidando com essa questão. Não é um poder de transformar, mas é fazer parte da transformação das pessoas. Construção. Isso, é. E tem duas palavras que é transformação e paixão. Se eu não estou gostando, se eu não estou conseguindo colocar a minha paixão naquilo que eu estou fazendo, eu tenho que repensar. E eu faço isso de algumas formas. Faço desenvolvimento de equipes, dentro de empresas, dou treinamentos abertos. Sou coach, né? Coach executivo e coach... Life coaching, que a gente fala. Também trabalho com palestras. Então, tudo isso. Tenho muitos parceiros. Eu acho que nesse mercado a gente trabalha com muitos parceiros ali de treino que sempre me convida para fazer processos em empresas. E é isso. Nesse pacote, nisso tudo que a gente faz, tem coisas que não são tão interessantes. E aí eu coloco para as pessoas assim. Você não precisa gostar de tudo que você faz, mas tem que fazer sentido nas suas escolhas. E aí eu pergunto. Aquilo que você está fazendo hoje, está fazendo sentido? Está te levando para aquele lugar onde você quer chegar? Se isso não está acontecendo, está no momento de repensar. A pessoa precisa repensar se aquilo realmente ela quer fazer. Porque daí, qualquer coisinha que você faz, você já não gosta. Se não tem sentido, né? Tem uma pergunta que me fazem muito. Márcio, quando é o tempo de mudar? Eu falo, enquanto está vivo é o tempo de mudar, né? Principalmente se acontece o que o Thiago não falou. Mas no fechamento do primeiro bloco, e eu sou muito curioso, eu sei que o Thiago tem uma palestra brilhante. Como nós trabalhamos com isso, é difícil assistir a palestra. E não é por rejeição. E sim, muita vontade de assistir. Mas normalmente quando ele está trabalhando, eu também estou trabalhando. Então, às vezes, dá uma curiosidade de saber, cara, que legal, né? Que as pessoas falam que gostam, mas gostam do quê? E aí eu queria que tu passasse um pouquinho, Thiago, o que mais tu gosta nas suas palestras, quando tu tem que comunicar algo, quando uma empresa te chama, o que tu leva de legal, que tu fala, cara, isso é meu, isso eu entrego para você. Tem um trabalho, eu faço trabalho muito com o desenvolvimento de novas competências, novos tipos de inteligência, inclusive estou validando um instrumento que nem tem aqui, que é um novo tipo de inteligência, que está por vir aí. E é isso, é como é que eu consigo fazer com que a pessoa entenda que ela já tem recursos internos para fazer mudança. E aí como é que eu ajudo uma pessoa a gerenciar melhor o seu tempo? Como é que eu tiro da pessoa a sua melhor forma de se comunicar? Como é que eu tiro da pessoa o seu jeito de gerenciar as emoções? Como é que eu consigo, conhecendo ele, potenciar? E aí a palavra que está um pouco na moda, mas faz todo sentido, que é o protagonismo, né? Que é uma das palestras que eu trabalho, mas como é que eu estimulo o protagonismo da pessoa em qualquer área da vida? Porque eu vou ser protagonista, eu posso ser protagonista como marido, que é quando eu me posiciono, quando eu sei o que eu quero e quando eu quero construir uma relação. Eu me posiciono como protagonista, como profissional, como pai. Quando eu assumo aquele papel, de forma integral, faço as escolhas e toda escolha tem renúncia. E aí eu consigo empreender uma vida de qualidade. De fato, né? Toda escolha tem renúncia. Toda escolha tem renúncia. E tu fala uma coisa importante, a Renata Bidoni, quando esteve aqui com a gente, querida demais, né? Ela falou bastante sobre o protagonismo e naquele momento ela disse que o percentual de protagonismo hoje é baixíssimo, né? A gente chegou até a comentar um percentual de 95% das pessoas hoje são vítimas, sofrem. E é o que o Thiago vem falando. Poxa, eu tenho o que fazer. Amo tudo o que eu faço? Lógico que não. Mas preciso sofrer porque é algo que não é a minha questão preferida, o que eu mais gosto. Eu acho que sofrer, a gente aprendeu a sofrer, mas eu sou contra o sofrimento. Eu acho que a gente saber lidar, controlar a emoção faz com que a gente sofra menos. Uma pessoa que sofre menos, ela tem a possibilidade de agir melhor no seu dia. E a vida é dia a dia, né? Muitas perguntas no processo assim, cara, como que eu me organizo melhor? O Thiago falou agora em gestão de tempo. Eu tenho uma noção de gestão que é, sem ansiedade, que é eu organizar a minha semana. A minha semana eu acho que é um tempo que não é ansioso e eu tenho domínio hoje, inclusive, da temperatura. Eu sei se vai chover amanhã, depois da manhã. Então, se o seu tempo, às vezes, carece do que o ambiente te fornece, organizar uma semana é possível, sim. E quando eu organizo uma semana, eu gosto de pensar que essa organização tem que ser macro para voltar para o meu dia a dia e ali, assim, organizar o micro, né? O dia a dia é micro. O que eu vou fazer hoje, como tu falaste naquelas quatro perguntas, para sair desse estado que eu estou e ir em busca do estado que eu quero construir? E aí, na gestão do tempo, tem uma questão que é bem importante, que é prioridade. Isso é uma... eu diria que, quando fala em gestão de tempo, eu começo falando de prioridade. Prioridade é falar de valores, que a gente falou com a Ana, falou com o Thiago, né? Com o Thiago da Charlie Browning, que é... Eu só vou ter... porque a gente passa o dia inteiro escolhendo. Estar aqui é escolher estar aqui. Eu vou escolher se depois eu vou para o mercado ou para casa descansar. Olha, o tempo todo a gente vai fazendo escolhas. Qual o problema que a gente percebe nas pessoas? Elas não sabem o que escolher. Elas vão sendo... Vivendo filosofias recapagodinhas. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E elas são escolhidas pelas circunstâncias. Então, para eu fazer escolhas assertivas, eu preciso saber quais são as minhas prioridades. E aí vem a pergunta, quais são as suas prioridades? O que é importante para ti? O que está a fim de pagar o preço? Porque a gente tem muitas opções. A gente tem muita coisa para fazer. A gente tem muitas possibilidades. Eu tenho ali na minha mesa, lá no meu escritório, pelo menos na fila, 10 livros. Eu entro numa livraria, eu fico enlouquecido e compro mais. E aí eu posso ficar ansioso porque eu tenho 10 livros e não dou conta. Porque eu chego no quinto e já lanço mais 5. Eu nunca vou terminar ou eu vou saber que eu estou fazendo escolhas. E quando alguém pergunta, você já leu esse livro? Não, esse livro eu não li. Porque eu escolhi não ler aquele livro, eu escolhi ler outro. E aprender a lidar com... Isso é aprender a lidar com as nossas escolhas. O que o Tiago fala de prioridades, hoje é um grande problema na sociedade. A gente não fica aqui dizendo que as pessoas têm problemas. Todos nós temos cada um dos seus problemas. E a falta de foco hoje, fica claro, que tira do nosso dia a dia a possibilidade de ter prioridades. Quando eu não tenho foco, como é que eu vou estabelecer prioridades na minha vida? E a gente vê, a gente vive hoje uma geração bem desfocada. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho de como o coaching ajuda a pessoa a estabelecer prioridades. E como é de praxe, sempre no último bloco, algumas dicas para que você possa trabalhar aí na sua casa. E aí, Tchê! Sacadinha de hoje, o sucesso exige mais. Eu li um livro do Napoleon Hill, que se chama A Chave Mestra das Riquezas. E lá ele escrevia, em 1890, sobre o quilômetro extra. Pessoas que tinham sucesso, caminhavam mais do que a média. Só que sucesso não é apenas agir mais. Temos que ter mais planejamento para ter sucesso. E hoje, uma vida planejada não é cuidar apenas da carreira ou apenas de uma coisa que você julgue importante. Temos que ter equilíbrio cuidando da nossa família, cuidando dos nossos relacionamentos, cuidando da nossa saúde, da nossa carreira, da nossa saúde financeira. E assim, cuidando um pouquinho de tudo e aí caminhando um quilômetro extra, com certeza você vai ter sucesso na sua vida. Porque sucesso é estar onde quer, fazendo o que gosta com quem gosta. Certo? E até a próxima! Estamos de volta e o terceiro bloco é o bloco da dica. E aí eu peço para o meu grande parceiro, Thiago, que tem das suas inúmeras dicas, alguma dica que já seja possível a pessoa trabalhar em casa essa semana, alguma coisa para pensar uma coisa sobre prioridade, sobre busca de foco. Thiagão, contigo? Eu quero falar aqui nesse bloco, falar um pouquinho da abordagem do conhecido como um dos pais do coach, o pai do coach, que é o Timothy Galloway, que eu tive o prazer de conhecer e, enfim, ser parceiro da escola dele também. E ele fala muito sobre o jogo interior, tanto que ele tem o livro famoso, o jogo interior do tênis, que é o primeiro e hoje só vem o jogo interior. Mas ele fala muito desse jogo interior que eu trabalho bastante, tanto com a abordagem do Tim, como outras abordagens, que é quantas vezes a gente perde para nós mesmos. Então se você perguntar para um atleta de alta performance, o que ele estava pensando quando ele deu aquele duplo twist carpado, ele vai dizer nada, eu fui lá e fiz. Se você perguntar para um atleta que caiu num momento muito importante, ele vai dizer eu estava pensando que eu não podia decepcionar a minha família, que eu não podia decepcionar o país. Por quê? Porque isso é o jogo interior. A gente não perde porque a gente não sabe. Eu não tenho medo de falar em público porque eu não sei falar em público. Eu tenho medo de falar em público porque eu fico projetando. O que é que ele está pensando? Será que eles estão achando que eu estou magro, que eu estou gordo, que eu estou errando, que eu estou me avaliando? E isso acaba consumindo um tempo psíquico, um tempo da nossa mente e acaba fazendo com que a gente não consiga passar o nosso recado. E aí eu trago a fórmula do coaching que é PPI. Tem no livro do jogo interior que é Pesão é igual a Pzinho menos Izinho. Pesão é performance. O objetivo é o performance. Performance é o objetivo. O que eu quero? Igual ao Pzinho, que é o potencial que eu tenho para atingir aquele objetivo, menos as interferências. Quantas pessoas têm um alto potencial para passar no vestibular? Faz o simulado, tira a melhor nota. Na hora H, baixa. E aí você pega um cara que vai bem, que tem uma nota boa, chega no vestibular e é melhor que o outro, que tecnicamente não era tão bom, porque a interferência dele era menor. E aí o convite é, quando eu defino o objetivo que você quer, coloque do lado quais são os potenciais que você tem ou que você gostaria de desenvolver para aquele objetivo. Por exemplo, quero me comunicar melhor. O que eu tenho para me comunicar? Ah, fazer um curso de comunicação eratória, uma apresentação em público, tudo que eu tenho de potenciais para fazer isso. E coloca do lado quais são as possíveis interferências na minha comunicação. Ah, tenho medo do que estão pensando, tenho medo de achar que eu sou incompetente. e verifica de que forma você pode aumentar os potenciais e reduzir as interferências. E aí quando a gente fala em medos, a pergunta é, isso que você está pensando, que os outros estão pensando, é fato mesmo? Tem como você mudar o que os outros pensam? Você não muda o que o outro pensa, mas você pode influenciar. Então quando eu vou... Tem que mudar ele, né? Quando eu vou para uma palestra, seja para um grande grupo, óbvio que eu fico nervoso, eu tenho medo, isso é natural e é importante, porque faz com que eu me prepare para a palestra. E aí eu me preparo, depois disso eu não tenho mais controle. Eu não tenho controle sobre o que vocês estão pensando, sobre o que eu estou falando agora. Vocês podem até pensar em um monte de coisa, eu não tenho controle. Agora eu posso ter uma interferência, que é falar alguma coisa que seja coerente. O resto é interferência. Sim, a coerência do que o Thiago fala, eu tive a oportunidade de, em 2016 para 2017, trabalhar na Superliga do Vôleibol. Eu fui coach do Bento Vôlei, um projeto que foi inédito aqui no estado. Então o técnico, que era o Paulão, ele viu que o time estava derrotado mentalmente. Então olha o que o Thiago falou no início. Quantas vezes você perde para a sua mente? E o time estava nesse momento. Então o processo de coach, exatamente o que tu falaste, a gente começou a trabalhar em cima do potencial que cada um tinha, fazer daquela temporada que até então era pior para ele, se transformar em uma temporada próspera. O que aconteceu? Cada jogador viu que se vivesse como um derrotado, eles já estariam derrotados. Então eles resolveram passar por isso, entrar na quadra com mais alegria, com mais empenho, jogar o vôleibol, que essa é a vida deles, sem se preocupar se iam ser campeão ou não. Quando essa preocupação saiu, todos esses medos que tu falaste, o que estão pensando, mas será que ano que vem eu vou ter carreira? Eles pensaram em dar o seu melhor. E aí quando eles deram o seu melhor, o que aconteceu? Cada jogador incomodou tanto na Liga que todos, todos os jogadores, e eu falo isso em público, que todos os jogadores saíram com contratos novos. E dos 10 melhores jogadores da Liga, 3 eram do nosso time. Um time completamente derrotado, porque Bento sofreu da falta de verba e montou um time duas semanas antes da Liga. Então os 11 times da Liga, todos trabalhando, e o time que montou com a sobra, que era a sobra, se transformou hoje em grandes jogadores. Tem jogador na Itália, tem jogador aí pleiteando vaga na seleção. E a gente perde, Márcio, por jogo interior em todas as áreas da nossa vida. O que eu chamo de diálogo maldito que a gente fica aqui, a gente perde nas relações que a gente... A gente sofre mais pelo que a gente está pensando em relação à relação que a gente vive do que a relação em si mesmo. O Timote fala selfie 1, selfie 2. O selfie 1, selfie 2. O selfie 1, que é essa vozinha que fala alto e é má, que fica falando que você não pode, por exemplo, numa reunião. A voz que estava matando o tempo do olho era o selfie 1. Era o selfie 1. E se você perguntar, por exemplo, estou numa reunião, por que eu não falo o que eu estou pensando? Porque tu está pensando demais. Você fica lá, mas se eu falar isso, ele vai pensar que eu não sei o conteúdo, que eu sou incompetente, que eu não sei... Aí eu não falo. Só que não falar na reunião vai fazer com que eu não apareça na reunião. Não aparecer vai fazer com que eu não seja visto. Isso não é visto, não é lembrado. E aí as pessoas não crescem e depois reclamam, pô, promoveu o outro cara lá sim, mas talvez o outro se mostrava. E você que tem tanto e não se mostra, porque não é falta de potencial, é muita interferência. Reduz a interferência, busca ajuda, anota, escreve que é bom escrever. O que é que eu tenho medo? Eu tenho medo de parecer incompetente, mas eu vou parecer incompetente? Ou eu vou mostrar que eu estou participando, do que eu estou de alguma forma me colocando? E eu pego esse gancho do Tiago, eu trabalho em cima de três pilares. Claro que existem diversas teorias, mas eu trabalho em cima de três pilares que deixam qualquer pessoa passar de reativo para proativo, que são perguntas construídas em cima do o quê, do como e do quando. E quais são os três pilares? Eu trabalho com foco, planejamento e ação. Então, a psicologia que trabalha o porquê, que está lá no meu passado, ela deixa para a gente, para o coaching, trabalhar o futuro, que é o que eu vou fazer com o conhecimento que eu tenho. Então, perguntas do tipo o quê, que o Tiago está falando agora, faz nascer na nossa vida o foco. O que eu quero, o que eu preciso fazer para ter o melhor resultado aqui, o que eu posso fazer para ter o melhor resultado aqui. Quando essa pergunta for respondida, e eu entrar com perguntas na estrutura como, eu entro com planejamento na minha vida. Como que eu vou fazer isso? Mas como que eu posso aprimorar essa falta de habilidade de falar em público? Poxa, eu posso procurar um curso. E aí, gente, com foco e planejamento, se eu não fizer nada, isso é um papel dentro da gaveta. Eu tenho que entrar com a estrutura de quando eu vou fazer. Porque o ser humano hoje tem um grande problema em agir, em se movimentar. E quando eu coloco a minha vida em ação, é aí que vem o resultado. Não é um ótimo planejamento que traz resultado, e sim a execução de um ótimo planejamento que traz resultado. Da minha parte, essa é a dica. Tiago, alguma coisa para a gente fechar? O tempo é esse, né? Eu queria fechar com uma frase, e aí vou usar, já que eu falei, né, do jogo interior do Timothy, que é a frase do Timothy que ele falou, na verdade, nem sei se está no livro, não lembro agora, mas que ele falou numa janta, numa reunião, na verdade, que estavam, e ele disse o seguinte, você é a tarefa sendo executada enquanto executa outras tarefas. Você passa o dia inteiro executando tarefas, pegando ônibus, pagando conta, estudando, lendo, indo para a academia. Isso são tarefas, eu passo o dia inteiro. A pergunta é essa tarefa, está construindo o que você quer construir? Se não, primeiro identifica quem é que tu quer construir? Que lugar é esse? E aí veja quais são as tarefas que vão te levar para lá. As coisas que você está fazendo hoje, as escolhas que você faz hoje, está levando você no lugar que você desejaria? Se não, não perca, a vida é muito curta, eu acho que vale a pena a gente viver de forma íntegra e completa, então, vivendo a sua melhor versão. E eu termino com uma reflexão, se você acredita que pode, é porque você pode, e se você acredita que você não pode, é porque você não pode. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.